...certo, aí está a Dinamarca com Dolberg, golo! Marca a Dinamarca, a entrada da área, o substituto de Yusuf Poulsen, a bola foi entregue, cá está Poulsen a festejar, hoje quem faz a sua vez é Kasper Dolberg, o avançado ponta... Com aquela mudança de velocidade, agora o cruzamento do Bright White, só estava ali Neko Williams, golo! Neko Williams cortou para o pior sítio e marca outra vez, Dolberg! A Dinamarca aos 3 minutos da segunda parte aumenta a vantagem e o jogador que pela primeira vez é titular neste Campeonato da Europa na ausência de Yusuf Poulsen, visa no encontro a pior forma possível de Gales recomeçar este desafio. É, muitos aos quartos de final da competição a Dinamarca têm-se livre por Martin Bright. Mas agora é a Dinamarca ainda com a Mele na área, pode marcar e 3 a 0! Golo da Dinamarca! Joaquim Mele começou na esquerda, acaba o jogo na direita, com o ala direito da equipa e faz o homem da Atalanta o 3 a 0! Aqui aos 88 minutos, a finta para depois estourar para o fundo das redes de... Mete no meio, bom passe, Bright White, a finta, aí mais um da Dinamarca, mas há fora de jogo. Agora o remate, o bom trabalho, o remate certeiro de Martin Bright White, lance invalidade por posição e rola. É, uma coisa ou outra, agora grande qualidade na fórmula. Bola rolando em Wembley, onde está Marcelo Correggio, fala Correggio. Da Áustria lá dentro para tentar o cabeceio, aí vem a bola, o ápito da falta de ataque. A chegada... Tenta girar, passou, aqui na direita, Chiesa bate cruzado, pega a Bachmann! Primeiro lance importante da prorrogação. Espina Zola, atravessou, boa bola para o Chiesa, ele domina esquisito dentro da área, para a esquerda! Gol! Vai, Itália! Chiesa abre o placar na prorrogação em Wembley e tira a Itália do sufoco, hein? Vem o Schlager, leva na entrada da área, tenta colocar... Traz Grilic, Kalaitic está lá na grande era com seus dois metros... Autorizado para a cobrança de falta, pé direito, espalma a Bachmann! Grande defesa do goleiro da Áustria, indo buscar na marcação do Liner, puxa para o pé direito, faz o cruzamento, atenção a tentativa do giro, vai sobrar dentro da grande era... Pessina! Gol! Vai, Itália! Pessina faz o segundo gol italiano em Londres! No último instante do primeiro tempo da prorrogação! Permitida mais uma substituição, né? Um total de seis substituições... É a finalização de fora, espalma a Donnarumma! Primeira participação do Schaub já esquentando a mão do Donnarumma! E cruza o campo todo! Lá vai ele de Lourenço! Dentro da área, ganha, consegue o cruzamento, chute de primeira, voltou, perdeu o Sabitzer! Teve duas chances o Sabitzer! Autorizado o Belotti, pé direito nela, carimbou a barriga! Para cima e a Itália no contra-ataque! Olha a bola sobrando dentro da área, finalização do Schaub para fora! Ele pede... Passamos da metade do segundo tempo da prorrogação, detetive do desvio e olha o gol! Gol! Vai, Áustria! Vai, Áustria! Pai, Áustria! Praientade do mesmo! Pro100km